Eu gostaria de agradecer muito a possibilidade de participação nesse congresso. Agradeço também a organização pela paciência nessa situação agora de pandemia. Eu sou o professor Rodrigo Vivas, da Escola de Belas Artes da UFMG, que estudo acervos e coleções do ponto de vista da história da arte. Então, em certa medida, eu recupero obras, ajudo a pensar a inserção dessas obras em termos de pesquisa no campo da história da arte. Como não é incomum no Brasil, mas em Minas Gerais, que é o ponto que eu estudo, as coleções não estão expostas ao público. Muitas vezes o que é feito são algumas curadorias. Nesse ponto específico, eu estou estudando a má notícia, a obra do Belmiro de Almeida, e tem me interessado muito sobre a questão da história da arte, que muitas vezes se confunde com a própria constituição da cidade de Belo Horizonte, que foi uma cidade planejada, com a transferência da capital de Ouro Preto para Belo Horizonte. O grupo de pesquisa, então, Memória das Artes Visuais, ele analisa obras a partir das coleções do Museu de Arte da Pampulha, o Museu Histórico Abílio Barreto e o Museu Mineiro. Temos aqui museus estaduais, todos em Belo Horizonte e municipais. Dentro desse ponto de vista, a má notícia é uma das primeiras obras que tem iniciado a nossa narrativa, porque ela é exatamente contada, adquirida no momento da transferência da capital, em 1897. Primeiro comentário, porque eu analiso obras no contexto museológico, pelo trabalho de curadoria, que eu tenho também realizado nos últimos anos. Queria destacar que na última reforma, o museu ficou fechado por alguns anos, essa parte principalmente, por causa de uma infiltração, teve que fazer uma restauração no forro do prédio, e a nova espografia contemplou uma organização que, em muito, foi um retrocesso. Nós podemos dizer que foi um retrocesso porque, em certa medida, ela estava consolidada a partir de uma determinada narrativa, a narrativa foi completamente alterada, e a gente se depara, no momento, com um conceito genérico de arte acadêmica, que visa muito mais a criar uma situação de desvalorização dessas obras. O acadêmico aqui é utilizado muito mais como um ponto de vista de sinônimo de conservador, de que não seguia as modas europeias, que foi superado e assim por diante. Essa imagem não é uma imagem fortuita, ela foi tirada para expressar como o museu trata o Belmiro de um lado, um Aníbal Matos do outro, que eu também estudo nesses últimos anos, e uma cadeira. O problema não é a situação da cadeira, ter colocado uma cadeira ou um objeto próximo das obras, mas ela não tem nenhum comentário específico. Para falar a verdade, eles tentaram criar um ambiente onde era a sala de sessões do Estado, mas o visitante não tem a possibilidade de entender o que isso de fato acontece. Então, todo o trabalho efetuado, em certa medida, ele é desprezado por essas instituições museológicas, que não aproximam a ideia da pesquisa, e além disso, ignora as pesquisas que foram realizadas. O Belmiro é bastante conhecido pelo Arrufos, e não tão conhecido pela Má Notícia. Apesar disso, ela já recebeu atenção de autores importantes, e o que eu tento recuperar nesse momento, no prazo que a gente tem, é justamente pensar como que essa obra do Belmiro foi construída a partir de uma determinada fortuna crítica. Cabe expressar, em primeiro detalhe, que a gente já fez algumas curadorias, que, transportando essa obra para outras instituições, e tentando estabelecer diálogos entre as três coleções que pertencem a essas instituições. No caso específico desse momento, eu gostaria de destacar aqui, que tentei realizar uma pesquisa de todas as obras, todas as críticas que foram produzidas sobre Belmiro, e me deparei com uma das primeiras críticas que foram produzidas ainda no momento em que Belmiro realizou a primeira exposição ainda em Ouro Preto. Em uma das suas primeiras exibições ao público mineiro, a tela Mã Notícia recebeu um texto poético a ser assinado por Fidvi Iori, em 1897. O clonista insere a cena como um voyeur. Então, a obra foi exposta em 1897, que deu origem à sua possibilidade de compra, e ele expressa a partir de uma narrativa bem interessante, como se de fato a obra fosse vida, se ela existisse de fato. Então, foi nessa posição que eu encontrei, essa é a narrativa de 1897, estática, olhar fixo na carta assinada, caída no assoalho, dizer-se-ia uma louca, toda absorta na suprema da sua dor, da surpresa da sua dor, de que ela seria capaz de avaliar e compreender na explosão do desespero. Em sua interpretação, a cena trata-se de um momento de ausência da figura amada. Seria a jovem uma esposa que sente a tristeza do isolamento, e que, ao receber uma carta agora unida aos seios, bem próxima ao coração, que palpita ansioso, entra em desespero. A tarja preta já seria suficiente para antecipar o significado da má notícia, e a leitura torna-se necessária. Assim, seu corpo é lançado na poltona, absorto, na suprema, na surpresa e na dor. Nesse caso, ele tenta resgatar o momento anterior à cena, que se desenvolve nessa narrativa. O quadro recebeu muitos comentários, não tão detalhados como de Fiore, mas que pressupõem a morte de um ente querido. Em uma publicação do Estádio de Minas, a composição do quadro é tomada como foco. Os móveis, os vestidos, a saleta, onde a cena se passa, está todo desenhado de uma madeira admirável, onde o contraste das cores e os efeitos de sombra criam uma ilusão completa, de maneira a parecer que se assiste efetivamente aquela cena. Muda em si, mas palpitante, de vida e sentimento. A Mãe Notícia consegue grande notoriedade e ela é adquirida pelo governo do Estado e passa, então, a incorporar a coleção do Arquivo Público Mineiro. Ela é carregada logo em seguida de uma lenda que a Mãe Notícia, então, seria a própria Mãe Notícia. Ela carregaria sempre más notícias por onde passasse e essa ideia de que em 1897 a transferência da capital seria a primeira Mãe Notícia. É decorre também da interpretação que ela foi, por muito tempo, relegada a segundo plano, escondida, porque, a partir dessa lenda, todos os lugares onde ela, de fato, estivesse, ela acabaria por trazer morte de entes queridos e nenhuma figura pública, então, se interessou por essa obra. Cabe destacar, então, que essa obra está associada a uma possibilidade de a gente realizar uma interpretação próxima de outra obra que foi produzida anteriormente, no caso, a obra de Amoedo, que nós podemos aqui processar ou pensar algumas aproximações. Especificamente sobre a Mãe Notícia, Belmiro de Almeida, pressupõe uma atitude imaginativa. Alguns elementos podem facilitar suposições porque a jovem estaria em profundo sofrimento por causa da carta. Essa discussão de que essa carta com a tarja preta induziria uma leitura negativa ou de morte, ela é colocada em questão na interpretação da carta. A expressão da jovem é parcialmente coberta pela sombra da mão apoiada em sua testa. Porém, o artista traduz a sensação de desespero pela posição do corpo, que parece ter se atirado de imediato sobre o braço da poltana. A sensação de angústia é reforçada pela necessidade de apoiar a cabeça pelas mãos, sustentadas sobre a poltana. Com a mão na cabeça, parece a jovem suportar o peso do corpo inteiro, absorta e centrada em seus sentimentos. A obra que foi desenvolvida foi do Amoedo, em 1895. Amoedo desenvolve essa produção e ele foi professor do Belmídio de Almeida e o tema recebe o mesmo tratamento do ponto de vista do detalhamento e dos elementos da composição do ambiente. Amoedo constrói uma relação direta com o espectador. Somos claramente intimidados. Enquanto na tela de Belmídio de Almeida somos contaminados pela empatia, com a obra de Amoedo sentimos-nos afugentados. O olhar da mulher representada é enfurecido, como quem nos transfere a razão de sua ira. Assim como transferimos nossa indignação aos que não têm culpa de algo que aconteceu. A sobrancelha arqueada amplia a interpretação para uma sensação de raiva ou de desprezo. Seria o observador responsável por entregar a carta a essa mulher, assim tendo que participar de sua reação, mesmo sem culpa por seu conteúdo? Naturalmente isso é uma especulação que é que faço. Apesar do olhar, parte da raiva foi transferida para a carta, que é violentamente amassada. Uma segunda interpretação possível recai sobre o olhar distante da nossa personagem, como se, depois de ler, não olhasse para nenhum lugar, mas rememorasse todos os eventos passados em flash, assim como dizem ocorrer no momento em que antecede a morte. Considerada uma das melhores telas produzidas e expostas por Amorida em 1895, a telas Más Notícias, segundo o comentário de jornal do Comércio, apresenta tecnicamente um bom conjunto, destacando-se nos detalhes das vestes e da almofada, apesar da cabeça da mulher parecer um pouco dura. Estranha, no entanto, que o comentário da publicação defende que a tela estaria mais próxima do retrato que da pintura de gênero. Isso nos parece uma boa discussão levantada para a crítica. Se o trabalho não estaria situado como pintura de gênero, afinal, no que ela se refere? Estaria essa produção mais próxima de uma observação do cotidiano ou daquilo que a gente entende do realismo, pensando os primórdios da arte moderna? Então, ao compararmos essas duas obras, o tema é tratado de forma completamente distinta. Nesse sentido, e o fruto do nosso interesse, a má notícia do Belém de Almeida também coloca uma situação bastante interessante. esse formato ao qual ela é construída nos possibilita imaginar como se a gente estivesse de fato numa posição de voyeur, como se a gente estivesse vendo a cena, mas a cena não pode mais a... Nós observamos a cena, mas não somos observados no momento e acompanhamos o sofrimento. um aspecto também muito interessante dessa obra que cria essa sensação de... da cena que se desenvolve no momento que a vimos, se dá também pela luminosidade e por uma luz que pega no rosto e sombreia o rosto da moça nesse formato triangular, como também uma luminosidade que efetua um fator de colorir partes da trama do vestido. Na observação dessa obra também, nós conseguimos perceber pelo original que nós conseguimos ver ao longo do quadro ainda o desenho produzido. certas linhas que perpassam toda a cena no sentido de demarcação da obra. Um detalhe que também a gente não pode esquecer é que não é possível ler o que está escrito na carta. A carta é apenas alguns elementos pictóricos que são realizados. não dá nem para datá-la, não tem uma letra, não tem uma ideia de uma interpretação em relação à carta. Esse é o sentido em certa medida dessa comunicação. Espero que nós tenhamos possibilidades de uma discussão e principalmente sugestões quanto aos caminhos comparativos que eu tenho feito, sempre partindo de obras dos acervos desses museus aos quais eu me referi no início. Muito obrigado.